Hoje vamos visitar a Áustria, precisamente na parte que confina com a região Alto Adje, na Itália. A cidade que visitaremos se chama Lians. 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 Logo após São Cândido, passamos pela estação de Vestiago, onde se pode alugar bicicletas. Para os amantes de bicicleta, eles podem alugar aqui a bicicleta, estacionar o carro e aqui fazer o percurso na ciclovia Itália-Áustria, que formam 40 quilômetros. Fazendo assim, eles podem voltar com o trem, já que os trens têm seus vagões adaptados para transportarem as bicicletas. Eu aconselho a ir de bicicleta, porque o percurso em descida se torna assim bem fácil, até para quem não é um ciclista profissional. Bom, gente, aqui eu vou mostrar a divisão que estamos entre Itália e lá do outro lado ali, vou aproximar o cartaz, é o cartaz de Áustria. Então, estamos na divisão, depois que saímos aqui do Alto Adige, região Benton com Alto Adige, e aqui a gente está entrando já em Áustria. Olá, gente, chegamos aqui na cidade de Lienz, uma das cidades que faz confins com a Itália, da parte da região Benton. Aqui estamos em Áustria, e se fala Deutschland, alemão. Aqui estamos em Áustria, e aqui estamos em Áustria, e aqui estamos em Áustria. Aqui estamos em Áustria, e 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 aqui estamos em Áustria. A gente está pensando que é só no Brasil que a gente estende a roupa de uma janela para a outra no varal, de um lado para o outro Aqui em Áustria, também é assim E aí, gente! Acabou o passeio de Áustria Se vocês tiverem gostado do vídeo, deixem o like que vamos nos ver no próximo vídeo Tchau, tchau!